Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 11, vamos ler os capítulos 35 a 37 do livro de Gênesis. Bom, vamos à leitura então? Gênesis 35 Jacó erige um altar em Betel Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então, disse Jacó a sua família e a todos que com ele estavam, Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então, deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolhas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partidos, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim, chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacote. Vindo Jacó de Padarã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele chamou Israel. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Se fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaac, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, levando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Ifrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benone, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultado no caminho de Ifrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e se deitou com Bila, com combina de seu pai. E Israel o soube, eram doze os filhos de Israel. Descendentes de Jacó Rubem, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dã e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel, Igade e Aser, filho de Zilpa, serva de Lia. São esses os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. Veio Jacó a Isaac, seu pai, a Manre, a Quiriate e a Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaac. Foram os dias de Isaac, cento e oitenta anos. Velho e farto de dias, expirou Isaac e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esau e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Capítulo 36 Os descendentes de Esau Esses são os descendentes de Esau, que é Edom. Esau tomou por mulheres, dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elom, Eteu. O Olibão, a filha de Aná, filho de Zibéu, Eveu. E Basemate, filha de Ismael, irmã de Neboiate. A Ada, de Esau, lhe nasceu Elifaz. A Basemate, lhe nasceu Reuel. A Olibana, nasceu Jeús, Jalão e Corá. São esses os filhos de Esau, que lhe nasceram na terra de Canaã. Levou Esau, suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as pessoas de sua casa, e seu rebanho, e todo o seu gado, e toda a propriedade, e tudo o que havia adquirido na terra de Canaã. E se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos. E a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa de seu gado. Então, Esau, que é de Edom, habitou ao Monte Seir. Esta é a descendência de Esau, pai dos Edomitas, no Monte Seir. São esses os nomes dos filhos de Esau. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esau. Heuel, filho de Bazemate, mulher de Esau. Os filhos de Elifaz são Temã, Omar, Zephó, Gaetã e Kenaz. Dima era concumbina de Elifaz, filho de Esau. E teve de Elifaz a Ameleque. São esses os filhos de Ada, mulher de Esau. E os filhos de Heuel são esses. Naate, Zerá, Zamar, Mizá. Esses foram os filhos de Bazemate, mulher de Esau. São esses os filhos de Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esau. E deu a Esau, Jeus, Jalão e Corá. São esses os príncipes dos filhos de Esau. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esau. O príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zephó, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. São esses os príncipes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. São esses os filhos de Heuel, filho de Esau. O príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. São esses os príncipes que nasceram a Heuel na terra de Edom. São os filhos de Bazemate, mulher de Esau. São esses os filhos de Olibama, mulher de Esau. O príncipe Jeus, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. São esses os príncipes que procederam de Olibama, filha de Aná, mulher de Esau. São esses os filhos de Esau e esses seus príncipes. Ele é Edom. Descendentes de Seir. São esses os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra. Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Dizon, Ezer e Dizã. São esses os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã. A irmã de Lotã é Tímina. São esses os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. São esses os filhos de Zibeão, Ayá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais. No deserto, quando apacentava jumentos de Zibeão, seu pai. São esses os filhos de Aná, Dizon e Olibama, a filha de Aná. São esses os filhos de Dizã, Endã, Esbã, Itrã e Querã. São esses os filhos de Ezer, Bilã, Závã e Acã. São esses os filhos de Dizã, Uz e Arã. São esses os príncipes dos Oreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. São esses os príncipes dos Oreus, segundo seus principados na terra de Seir. Reis e príncipes de Edom. São esses os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Em Edom, reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era de Nabá. Morreu Belá e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá e Bosa. Morreu Jobabe e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão e em seu lugar reinou Adade, filho de Bedade, O que feriu Midian no campo de Moabe, o nome da sua cidade era Avite. Morreu Adade e em seu lugar reinou Sanlá e Masreca. Morreu Sanlá e em seu lugar reinou Saúl de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saúl e em seu lugar reinou Baal Anã, filho de Aqibor. Morreu Baal Anã, filho de Aqibor e em seu lugar reinou Adar. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, filha de Mezaabe. São esses os nomes dos príncipes de Isaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes. O príncipe Timina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinon, o príncipe Kenaz, o príncipe Tenã, o príncipe Mibizar, o príncipe Magdiel e o príncipe Irã. São esses os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra das suas possessão. Este é Isaú, o pai de Edom. Capítulo 37 José vendido pelos irmãos Habitou Jacó na terra das peregrinações de seus pais, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais, pois lhes disse, Rogo-vos, ouvi esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos peixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, Reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa de seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, Sei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam sobre mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos detinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentados e o rebanho do pai em Siquem? Perguntou Israel a José. Não apacentaram teus irmãos o rebanho em Siquem? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. Disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho. E trazem-me notícias. Assim o enviou ao vale do Hebron e foi a Siquem. E um homem encontrou a José que andava errante pelo campo e lhe perguntou, Que procuras? Respondeu, procuro meus irmãos. Dizem-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem, foram-se daqui, pois ouviu-os dizer, vamos a Dotã. Então, seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador. Vim, depois, agora, matêmo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos, um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, não derrameis sangue, não saio nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. E isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. E tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismailitas vinha de giliade. Seus cameiros traziam arômatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismailitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores e bidianitas, os irmãos de José o alcançaram. E o tiraram da cisterna e o venderam por vinte ciclos de prata aos ismailitas. Esses levaram José para o Egito. Tendo Rubem voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse, onde está lá o menino e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas. Fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram, achamos isso. Vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes. E se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse chorando, Descerei ao meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entre mentes, os midianistas venderam José no Egito a Potifar, oficial de faraó. Comandante da guarda. Bom por hoje, mas amanhã tem mais, tá? Se você gostou, dá um clique em gostei, deixe seu comentário, inscreva-se, compartilhe. Até a próxima leitura. Beijos, beijos.